Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardo no meu coração tua palavra, olhando ao te aprender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olá, meu irmão e minha irmã. Durante esta semana, nós cantamos sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Nesta alegria, com o coração cheio de fé, nós vamos iniciar este nosso encontro com o sinal do Cristo ressuscitado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a sexta-feira da quinta semana da Páscoa. Vamos então ouvir a palavra de Deus deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fosses vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, a espiritualidade que emana do Evangelho, segundo João, é a do amor e não da servidão. Deus não busca servos, mas amigos, amigas, que o amem e guardem os mandamentos do amor. O mundo judaico era marcado pelas leis. Quem observava escrupulosamente as leis, agradava a Deus. Jesus nos ensina outro caminho, o amor. Ele chama o amor de meu mandamento. Amar a Deus e o próximo é a plenitude da lei. O amor que gera a plenitude de vida é superior às leis. Estas devem ser observadas sempre se levando em conta o valor a que visam. O amor de Deus conosco se concretiza numa realidade humana. Vós sois meus amigos. Este amor é o vínculo entre o Pai e Jesus. Entre Jesus e a cada um de nós. O Espírito nos ensinará essa e tantas outras verdades. É o Espírito que abrirá o nosso coração, nos tornará fecundos a fazer sempre a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é que nós possamos viver o mandamento do amor. Meu caro irmão, minha caro irmã, hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Como sempre, nós temos a missa às 19 horas, na Igreja Matriz, o Sagrado Coração de Jesus. Vamos celebrar com alegria esse coração que tanto amou e nos ensina a amar. E neste final de semana estaremos em nossas comunidades, no sábado às 19 horas, na Comunidade Santa Teresinha. No domingo, às 7, 10 e 19, na Comunidade Matriz, do Sagrado Coração de Jesus. Também no domingo, às 8 e meia, na Comunidade São Pedro, em Betel. Espero vê-los em nossas celebrações, participando com alegria das missas presenciais em nossas comunidades. Um abraço fraterno, um desejo de um feliz e abençoado final de semana para todos. A bênção de Deus sobre você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.